Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo muito especial do dia das crianças aí eu vou mostrar pra vocês desde que começou o canal que o primeiro vídeo que eu fiz aqui foi do dia das crianças e já está comemorando 3 anos que eu comecei o canal aqui no YouTube então aí eu peguei desses 3 anos, todos os dias das crianças que eu fiz sempre uma preparação especial e eu quero que vocês tenham acesso a esse material e quem sabe vocês reproduzam aí pra esse dia das crianças, tá? Olha, espero que vocês gostem, mas sem demora Vamos lá? O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre uma cesta do dia das crianças aí eu ensinei como é que faz a cesta como é que faz a alcinha de bala então ficou muito fofinho naquela época ainda o nome do canal era Culinária de Casa agora é empreendendo a cozinha então aí vai aparecer o logozinho do Culinária de Casa mas sem problemas então ficou muito fofinho Música o segundo vídeo eu mostrei tudo que eu coloquei dentro da cestinha aí eu coloquei a fruta coloquei os biscoitinhos o suquinho, o refri, a fruta e no vídeo eu ensino como é que higieniza a fruta como é que faz aquele pirulito de marshmallow vocês vão gostar demais e no vídeo eu ensino Música 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 depois a gente fez aquele bolo piscina de cenoura com chocolate gourmet olha que delícia em cima tinha aquele confete colorido e pra você fazer aí pro dia da criança olha, enche os olhos enche a mesa e as crianças adoram porque fica uma delícia vê como é que foi Música Música Já nesse dia das crianças de 2021 tava na moda aquela caixa pra você dar de presente pras crianças a caixinha o biscoito a criança decorava o biscoito do jeito que queria então era assim uma sobremesa lúdica que ela podia fazer porque a gente ainda tava no finzinho da pandemia e ainda tinha muito ainda apelo assim de caixa de receitinha na caixa festa na caixa estojinho de biscoito de brown tudo pra criança decorar em casa Música Música Outra febre que teve foi do popite lembra? e aí eu fiz um biscoito de popite bem gostoso com aquele confete fazendo as cores do popite pra criança também fazer ou pra você fazer e dar de presente olha ficou uma graça e uma delícia Música Música já o ano passado a gente tava mais aliviado aí todo mundo queria ser mais saudável já teve já teve uma outra preocupação o mundo tá cada vez mais preocupado com a inclusão e aí o nosso canal passou a se empreender na cozinha e com uma culinária inclusiva aí eu fiz uma receitinha de pop cake sem gluten também é um sucesso para as crianças que querem comer uma cozinha bem gostosa bem diferente e que não pode comer o gluten então bem gostoso e ficou uma graça vê só Música 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 e foi isso gente eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aproveitado um feliz dia das crianças para vocês se cuidem fiquem em paz e até o próximo Música